Ha 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 Acorda-se de saca, muito louco, doidão Sua roupa tá cheia de lama e a cachorra tá na cama É o dia que a orgia tomou conta de mim, assim Eu saio com o Léo, o Edgar e o Denis Vem o Sandrin, rouba onde? Na 4x4 a gente soa, hoje é energético quanto a mulher voa E o bagulho tá sério, vai rolar o ar do pé Sua mina só reclama E tira a sua paz, ela é chata demais Procura a profissional, meu mano, que ela sabe o que faz É uma coisa louca, fica, fica em cima de mim Assim, ande durante e depois, é Até o fim, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Sentada no meu colo, a gente zoa Gata que delícia, boa O bagulho tá sério, vai rolar o ar do pé Sabe esses dias que tu acorda de ressaca, muito louco, doidão Sua roupa tá cheia de lama e a cachorra tá na cama É o dia que a orgia tomou conta de mim Eu saio com o cadrão, o Edgar, o Denis e o Sandrin vão pra onde? Oi, na 4x4, a gente zoa Puxa energético, quanta mulher voa Oi, o bagulho tá sério, vai rolar o ar do pé Fã, 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 fã Obrigado.